E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Meu nome é Sara Samara. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tô amando, mas amando fazer vídeo aqui pra vocês. Nossa, tá tão legal, assim, fazer vídeo quase todos os dias, porque a gente vai ficando mais íntimo. Parece que eu vou ficando até mais solta, sabe? Porque no meio a gente quer ter um pouco de vergonha, né? Aí depois vai passando, a gente já virou foi amiga aqui já. E eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? E, primeiramente, se você não é inscrito, já se inscreva agora no nosso canal, agora. Dá o like, tá bom? Então, vou deixar minhas redes sociais aí embaixo também. É uma transformação muito louca. Vocês também acham? Me falam. Porque já viu o jeito que é as coreanas? Assim, algumas, tá, gente? Não são todas, não. E quando é que ela se coloca, eu coloco umas maquiagens assim e muda completamente. Até no marido, gente, eu já vi colocar. Então, hoje a gente vai ver alguns truques. Eu fiz, eu pesquisei em inglês, tá, poder achar, tá? Truques de maquiagens. E eu achei, eu achei muito interessante, muito interessante, assim, uma coisa assim que a gente faz aqui, que é uma transformação. Gente, imagina só se você casa com a pessoa daquele jeito e depois ela começa aí tirando assim, tudinho assim da casa. E aí você vê assim, né? Nossa, com quem que eu casei? Nossa, até uma bugada, né? E aí, gente, a gente vai ver agora, junto, todo mundo, você comigo, alguns truques de maquiagens coreanos. Eu acho que eu tenho que comprar umas maquiagens coreanas, porque eu acho que é melhor que as brasileiras, né? Porque se faz essa diferença todinha, alguma coisa tem, né? Vocês não acham? Então, vamos lá, pra gente ver junto. Então, gente, vamos ver então, né? Esses tutoriais incríveis. Ó. Elas fazem até dançando, né, gente? A gente faz tão séria nas tutoriais. Olha, gente, já tá mudando completamente. Olha só, é muito sem noção as coisas. Olha. Olha aqui esse velho do nariz, gente. Gente, é incrível. Sério mesmo. Eu acho incrível mesmo. Elas tampam até a sobrancelha. Olha, gente, mudou completamente. Eu acho, sabe o quê? Que eu vou comprar maquiagem coreana, entendeu? E aí, eu vou fazer aí pra ver se muda um pouquinho. Porque eu tenho um rosto gordo, então, às vezes, muda, né? Melhora. Tá legal esse truque, né? De fazer aqui embaixo. Só como eu tenho muita olheira, fica difícil, né? Olha, gente, gente e Deus. Perfeito, gente. Então, vê essa aí. Ah, mentira. Não é a mesma, não. Olha a diferença, gente, no olhar. Um olho grandão e o outro pequeno. Olha lá. Fantástico. Sério mesmo. Elas que aparecem no modelo. Olha lá. Olha lá. Gente, depois desse vídeo, sério, sério, sério mesmo, eu vou comprar umas maquiagens coreanas. Se um dia eu puder ir lá, né, gente? Porque eu acho que essas dúvidas que a gente compra pela internet é falsa, não é verdadeira não. Ou então, eu vou lá fazer um curso, né, gente? Maquiagem. Às vezes, elas me ensinam, né? Como é que faz. Até homem, gente. É um display, né? É a base deles, você viu? Olha lá. Uma dica, não casem com coreano, gente. Porque quando é feio é diferente, né? A hora que for lavar o rosto, meu Deus. A gente fala, ah, não, mas essas coreanas estão ficando mais bonitas que as brasileiras. O povo fala que as brasileiras são as mulheres mais bonitas. Estou tendo minhas dúvidas agora. Olha, são minhas cílias perfeitas. Olha. Se superou, hein? Parece que até os pincéis são diferentes. Olha. Essa maquiagem está ficando linda, né? Olha, gente. Essa está tirando a maquiagem. Vamos ver como é que ela vai ficar. Para começar, eles não têm sobrancelha direito, né? Gostaria desse delineado. Bem pequenininho. Elas aplicam mais com o dedo, né? Acho que eu vou começar a aplicar a maquiagem com o dedo também. Ver se melhora. Que absurdo. Já está aqui. Essas estão bonitinhas, né? Porque tem umas que eu vou falar para vocês, viu? Olha aí. Você está doido. Gente, é tudo com a mão, tudo com os dedos. É incrível. É incrível. Lá, olha aí. Lá, um display. Tá vendo? Muda. A pessoa tem um rosto gordo. Fica com o rosto fino. Tá vendo? 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 Olha. Bora ver essa última. Olha, gente. Vocês viram como era o rosto dela antes? Olha o jeito que a maquiagem está fazendo ficar. Olha, apareceu essa fotinha na frente. Não deu pra ver o final. Gente, sério mesmo. A partir de hoje eu vou fazer maquiagem com os dedos. Pra ver se faz um efeito melhor. E vou comprar as maquiagens coreanas, né? Pra ver se eu fico mais ajeitadinha. Gente de Deus. Eu fiquei de cara, gente. De cara mesmo com essas maquiagens. Sério mesmo. Essas aí estão bonitas. Porque eu já vi tutoriais. Duas mulheres tirando a maquiagem coreana. Gente, é diferenciado, tá? Gente, então é isso aí no vídeo de hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês. Estou querendo postar vídeo quase todos os dias. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. Estou tentando melhorar o máximo pra vocês, tá? Compartilhem meus vídeos, tá bom? Já deixa o seu like aí também. E me ajuda a bater os 400 inscritos. Que a gente está quase lá, tá bom? Tchau! Tchau!